Muito bem, meus amigos e amigas, relax, vamos falar um pouco mais aqui sobre a Worker 125, só que agora falaremos sobre a versão russa da Worker 125, que lá se chama Colt 125. A gente sabe que tiveram algumas motos exatamente iguais à Worker aqui no Brasil, com o nome de Colt, provavelmente estava aí na fase de homologação, mas decidiram que aqui o nome seria Worker justamente para ficar alinhado com o marketing de uma moto que é para trabalho. Está direcionada principalmente a sua propaganda para o mercado de entregas, para o pessoal que usa como entregas no dia a dia, pega pesado com ela. Mas fazendo uma pesquisa internacional, encontrei a mesma moto lá na Rússia. Ela é comercializada na Rússia, não encontrei ela sendo comercializada em outro país do planeta, parece que é só a Rússia, provavelmente China, e Brasil, onde essa moto é vendida. A nossa Worker aqui no Brasil tem algumas características diferentes da Rússia, e algumas características bem diferentes que eles escolheram para o mercado russo. Dá para ver aqui nas fotos que ela tem pneus off-road, pneus cravudos aí. Outra coisa interessante é esse suporte atrás. Através de um sistema de molas você baixa aquele suporte e ela pode carregar uma grande quantidade de carga. Sabemos aí que ela carrega até 150 quilos como peso total, o que é bastante para uma moto de 125 cilindradas. E o fato dela ter essas características para off-road lá na Rússia pode ser até um bom sinal aqui para nós, porque só uma moto com bastante resistência, força, dentro da sua limitação de 125 cilindradas, teria essas características já como original de vendas lá no mercado russo. Alguns vídeos falam da indicação dela para ser usada no off-road, em florestas. Claro que a Rússia não é só florestas, mas tem muito mais neve que temos aqui no Hemisfério Sul. Então provavelmente o marketing lá é direcionado para resistência da moto, uma moto pequena, leve, fácil de ser tirada de alguma situação difícil no off-road. Traz aí a sua bela cor verde militar, também é vendida com outras cores, vermelho, preto, lá na Rússia. E agrega algumas coisas que a gente ainda não tem aqui na Worker vendida no Brasil. Ela tem, por exemplo, tomada USB, tem também aquela cobertura da corrente lá, provavelmente para enfrentar terrenos mais sujos, sem sujar muito a corrente, sem prejudicar muito a relação da moto. E tem essa bela aparência militar aí, para quem gosta desse tipo de cor. Eu tenho a Royal Field Battle Green aqui, que é verde também, uma verde militar. Ela tem um estilão tanto lá quanto aqui, bem bonito para muitas pessoas. Passa um ar de simplicidade grande, o que por certo sentido é muito bom, pois você tem uma manutenção mais fácil de ser feita, mais simples, tem muitas complicações. Então pelo menos para mim foi um bom sinal ter visto essa versão russa aqui, voltada a um uso pesadão lá de off-road. Eu não conheço muito bem a marca Shinerai, nunca pilotei a moto, só conheço de ouvir falar. Espero ter a chance de pilotar a Worker 125, porque gostei muito dela. Quem viu o meu vídeo anterior falando dela com todas as especificações, viu que fiz uma associação aí com a Yamaha TT-125 que eu tive e que sempre gostei muito. Fico na torcida aí para que seja uma moto realmente resistente, para que a assistência técnica dela seja boa ou pós-venda seja favorável aí para os compradores. E que tenhamos mais uma marca bastante forte, além de Honda e Yamaha, que estão no outro patamar. Que a Shinerai comece a lançar produtos para conquistar mais mercado e satisfazer os clientes que escolherem por essa marca. Se gostou peço que deixe um like, se não é inscrito venha fazer parte da família Guilherme Motorelex. Vamos bater esse papo bom aqui sobre um das motocicletas. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.